Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta ainda, e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay, pagando 210% do CDI. Nunca se viu isso em uma fintech até então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui. E agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos. Gente, deparamos aí com o aplicativo PicPay, 210% do CDI. O dobro que eles estavam pagando. Mais que o dobro, eles estavam pagando 100% do CDI, exatamente como o Nubank faz, como o Mercado Pago faz, como até mesmo o PagBank faz. E o Banco Inter e outros mais. Os grandes bancos também entraram nessa onda, 100% do CDI. De repente, o PicPay amanhece aí, após o feriado, 210% do CDI, destrinchando as instituições financeiras, grandes bancos, grandes fintechs como o Nubank, desbancando totalmente o percentual em pagamento do CDI. Até mesmo o Banco Sofisa Direto, que está pagando 112% do CDI, 110% já era um percentual alto, né, considerado pela situação que nós estamos vivendo. 112% muda drasticamente, coloca no ar, então, Black Friday. Sofisa Direto, 112% do CDI. Veja essa imagem no vídeo. Olá, Black November, ofertas de investimentos imperdíveis na Black Friday do Sofisa Direto. Finalmente, o momento mais aguardado do ano chegou. Black November, Sofisa Direto. Um mês repleto de oportunidades. Vamos lá. Poup Max, 112% do CDI, CDB com liquidez diária, seguro pelo FGC. 112% está pagando o Sofisa Direto. O PicPay, 210%. Do CDI, quase que o dobro, né, do Sofisa Direto, contra 210% do PicPay. Então, o PicPay está quase que o dobro, quase que o dobro sobre o maior investimento do Sofisa em liquidez diária. Agora, vamos comparar os 210% do PicPay. Até agora, 112% para o Sofisa. Agora, vamos entrar no Deicoval. Qual é o percentual de liquidez diária também para a CDI? 110% também, liquidez diária, né, no caso, o CDB do Deicoval, tá? 110%. Então, Deicoval 110%, 112% o Sofisa, 210% está agora o PicPay. O PagBank tem até 170% do CDI, no entanto, a carência mínima aqui é de um ano, tá? Então, você não teria essa condição para resgate automático. Mas, para resgate automático aqui no PagBank que eu estou olhando, 100% do CDI. Banco Inter, CDBs com liquidez diária, 100% do CDI também, conforme aqui estou mostrando para vocês. Na tela do vídeo, o valor mínimo é 100 reais. No Deicoval, o valor mínimo para 110% é 10 mil reais. Ou seja, na comparação, os melhores, vamos classificar do melhor ao pior em volume de percentual sobre CDI, tá? Então, vamos lá. O Banco Inter, ele precisa de 100 reais mínimo para poder investir no 100% do CDI do Banco Inter. Então, fica em último lugar. Depois, temos o PagBank com 100% do CDI, qualquer valor rente. O Nubank e o Mercado Pago, os três, se empatam, né? 100% do CDI, qualquer valor. Depois, temos o Deicoval com 110% do CDI. Depois, nós temos o Sofisa Direto com 112% do CDI. E, logo mais, nós temos o PicPay em primeiro lugar com 210% do CDI. Leandro, como funciona isso? Só para vocês terem uma ideia. O CDI de setembro fechou com 0,16%. 210% disso dá 0,34% aproximadamente, tá? Você aplicando, então, 10 mil reais no PicPay, tá? 10 mil reais deixando lá paradinho. A 210 do CDI, você ganharia 34 reais de receita, né? Sobre esse valor investido, tá? E nos demais, que é 100%, você multiplica 0,16% sobre o valor que você investiu. Essa é a diferença, tá? Então, vamos comparar. Se tivesse valendo 100% do CDI a 0,16%, você falaria, então, de ganhar 16 reais. Isso com receita bruta, tá? Então, tem que tirar os encargos aí. Então, é esse valor que renderia no Nubank e nos demais instituições pagando aí 100% do CDI. Isso baseado ao mês de setembro que houve o fechamento com 0,16% no CDI, tá? 100%, tá ok? Então, tá aí pra vocês as informações supimpa, hein? O PicPay tá dando show nesse momento com liquidez diária. Até quando? Não sabemos, mas tá aí. 210 no PicPay. Deixa essa nota. Todo dinheiro que entra no PicPay já está rendendo automaticamente todos os dias um valor equivalente a 210% do CDI. Na prática, isso significa que o ganho é maior que na sua antiga poupança. E ainda melhor, rendimento é diário. Portanto, tá aí pra vocês o PicPay comparando com os demais que eu fiz no levantamento pra vocês aqui nessa semana de Black Friday do dia 3 de novembro que começou, tá? Então, segue pra vocês essas informações. É bom vocês pesquisarem, dar uma olhadinha se continua quando vocês estiverem assistindo o vídeo, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda e Investimentos aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje, vai para os nossos amigos aí, todos os nordestinos ligados aqui no canal, os mineiros ligadíssimos aqui no canal, e a galera do Paraná, os paranaenses ligadinhos aqui no canal, e os cariocas ligados aqui no canal, e todos os nossos amigos paulistas ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.